O prato feito de hoje bateu na porta da casa da Anne, que é uma boleira de mão cheia, vai ensinar uma receita de bolo gelado pra gente, né Anne? O que tem nesse bolo? Vai abacaxi, leite em pó, açúcar, cristal e chantilly. Hum, já gostei, gente. Agora me conta essa história. Tem três anos que você transformou um hobby em profissão, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Eu sou formada em estética e cosmética e em secretariado e há três anos eu comecei a mexer com doce e faço mais por hobby mesmo. E hoje é uma renda extra que ajuda bastante. Isso. E vai ensinar esse segredinho pra gente então? Vou sim. Bora lá então. Pra fazer a massa, vamos precisar de 240 gramas de farinha de trigo, 240 gramas de açúcar refinado, 8 ovos, uma colher de sopa de fermento, uma colher de sobremesa de aroma de baunilha. Já pro recheio vão 100 gramas de açúcar cristal, abacaxi picado e água. No creme, vamos usar 200 gramas de leite em pó, 200 ml de chantilly batido em ponto firme e 200 ml de creme de leite. Nós vamos primeiro peneirar açúcar ou a farinha de trigo. Farinha de trigo. Pra não deixar nenhum granuladinho aí. Isso. 240 gramas. 240 gramas. Pra uma receita que dá quantos pedaços aí? Entre 15 a 20 pedaços. Aí agora a gente acrescenta açúcar refinado. Tem que ser o refinado, né? Tem que ser o refinado, porque ele não fica com uns granuladinhos. E agora nós vamos acrescentar 8 ovos. Dependendo do ovo, você pode colocar 7, 6 ovos. Se for um ovo maior, mas geralmente coloco 8 ovos. Uma colher de sobremesa de baunilha e coloca pra bater. Quanto tempo? 10 minutos. Em velocidade alta. Agora a gente vai acrescentar o fermento. Desliga a batedeira. Desliga a batedeira. E adiciona o fermento. Acrescenta uma colher de sopa de fermento. E tava me dizendo, a gente tá usando a batedeira, mas quem não tem pode usar ali o braço, né? Pode usar a batedeira ou então pode bater no liquidificador também. Ah, mais fácil. Porque na mão vai ficar um pouco maior, vai cansar bastante. Isso. Aí a gente vai colocar ela pra bater mais um pouquinho. Você pode observar que ela começa a formar uns furinhos na massa. Agora em velocidade mais lenta. Isso. Só no começo assim, só pro pó não voar. Ah, tá. Aí depois você aumenta mais um pouquinho e deixa ela bater em velocidade alta. Essa é uma receita que você não precisa untar a forma com farinha de trigo e margarina. Só com margarina ou então com papel manteiga você consegue. Já serve. Já serve. A gente vai dar uma montadinha aqui nela. A Anny colocou aqui o abacaxi. Qual que era o abacaxi? Abacaxi pérola, que eu gosto de usar. E eu não tiro o talo dele. Tem gente que prefere tirar. Sim, a maioria das pessoas gostam de tirar pra não ficar amargo ou com receio, né? Eu corto ele bem fininho e deixo contado. Pelo cistão, você não tem esse perigo de ficar amargo. Não, não tem. Ele ferve junto, né? Agora a gente vai acrescentar o açúcar e o cristal. Com fogo desligado ainda. Desligado ainda. E um copo americano de água. Aí a gente vai ligar o fogo e deixar esperar ele ferver. Vai fazer uma calda ali. Vai fazer uma calda. Como se fosse um doce mesmo de abacaxi. Quanto tempo mais ou menos no fogo médio? Uns 20, 30 minutos. Ok. A gente coloca a colher de pau assim, porque aí você levanta a fervura e não corre risco de... De que? De derramar. Olha só a dica boa, hein? Ok, vamos esperar então. Anny, esse aqui é o ponto da calda. Isso, esse é o ponto da calda. Agora a gente vai deixar ele escorrendo, a calda, que a gente vai usar a calda para molhar o bolo. Separa o abacaxi da calda. Separa o abacaxi da calda. Você pode coar ele numa peneira mesmo. Agora nós vamos fazer o recheio de leite em pó. Nós vamos colocar o chantilly já batido em ponto firme, dentro da batedeira. Leite condensado. A medida é 200 ml de leite condensado, 200 ml de creme de leite, 200 ml de chantilly batido e 200 ml de 200 gramas de leite em pó. A gente tá dando água na boca só de vez aqui, olha só. Muito bom. Aí foi o creme de leite. Pôs o creme de leite agora e agora nós vamos com o leite em pó. Você pode ir colocando de pouco em pouco para você ver o sabor, se você quer mais forte ou mais fraco. Vai muito do gosto de cada pessoa. Você viu que ele não é um bolo que, igual eu te falei, que ele não pega tanto nas laterais, você tá vendo? A gente nem untou ali na lateral. A gente untou e foi super fácil para desenformar ele. Agora a gente vai desenformar ele numa brandeja ou numa bancada bem. Aqui a gente tem a calda do abacaxi e a Anny tava explicando, dando uma dica, que pode acrescentar um copo de água para não ficar tão doce. Ela colocou a calda aqui nesse recipiente para poder regar o bolo, né? A gente vai começar recheando como, Anny? A gente vai rechear com o bolo que está na forma, que nós acrescentamos a forma. E vamos começar a regar. Pode regar bastante, não precisa ter medo de errar nem nada. Porque esse bolo fica bem molhado mesmo. Bem molhado. Quanto mais molhado, melhor. Aí agora a gente vai acrescentar o recheio. Que é aquele que a gente bateu ali na bateria. Isso, de leite em pó. Vem com a outra parte. Pra cobrir. Tá com bem o bolo. Essa também nós molhamos. A molha também. A molha também. Aí você pode dar umas furadinhas nela assim. Pra penetrar. Pra penetrar melhor. A ideia é ficar bem molhada. É, a ideia é ficar bem molhadinha. Terminou de molhar, a gente vai cobrir? Cobrir ele com o recheio que a gente usou no meio. E nós vamos decorar ele com o próprio leite em pó. A gente vai levar ele pra geladeira agora. Pra ele gelar. E quando ele estiver bem geladinho, nós cortamos ele em cubinhos. E coloca num papel laminado. Olha só, o bolo já tá geladinho. A Anne já cortou alguns pedaços aqui. Agora é só embalar, Anne. Isso, só embalar agora e servir. Gente, muito bom. Não fica doce mesmo, né? Quem tá preocupado só vai ficar muito doce. Porque tem leite condensado ali, abacaxi. Não fica. Fica uma delícia. Aprovadíssimo, viu, Anne? É muito bom. O que foi, é o que foi, é o que foi. Tchau.